Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo testando a água termal que a Ruby Rose lançou. Eles lançaram semana passada, eu já comprei, eu comprei um monte de coisa na Ruby Rose. Eu postei lá no meu Instagram umas coisinhas que eu comprei. Eu comprei várias coisas aqui, eu vou testar algumas coisas ainda pra vocês. Mas hoje eu vou testar a água termal, que é essa daqui. Essa é a água termal deles, que eles lançaram. Então, eu nunca tive a água termal, gente, essa vai ser a minha primeira água termal. Minha primeira água termal. Eu nunca tive, mas eu nunca tive o interesse de usar mesmo. Mas quando a Ruby Rose lançou, tava baratinho, eu paguei R$18,40. Falei assim, ah, vou comprar pra testar. Aí eu comprei. Eu vou fazer então uma mini resenha com vocês aqui, eu vou passar no meu rosto, por isso que eu vou sem maquiagem, tá gente? Eu vou testar aqui pra vocês e falar a minha opinião, o que eu achei. Eu não tenho muito o que comparar, mas vou ver se ela faz o que tá escrito aqui na embalagem, que é hidratar, proteger e suavizar. Então, eu vou ver se ela faz essas coisas aqui. Então, eu vou ler pra vocês direitinho o que tá escrito aqui no rótulo e a gente vai testar juntos. Então, bora lá pra esse vídeo. Bom, gente, o que tá escrito na embalagem aqui é que a água termal Ruby Rose, ela tem ação... Eu não sei se eu falo certo se é Ruby Rose ou Ruby Rose, enfim. Tem ação refrescante, repõe os minerais da Derme. O uso diário, se avisa os traços, fecha os poros e propõe luminosidade à sua pele, deixando-a saudável, hidratante e radiante. Bom, é um produto mais que eu teria que testar a longo prazo, mas eu queria fazer essa resenha pra vocês. Eu tô fazendo vários peelings no meu rosto, então eu não tô com muitos poros abertos, assim, pra testar e falar assim, não, gente, realmente fechou os poros. Então, sobre isso eu não saberia falar. E o modo de usar, fala que é pra borrifar em todo o rosto, aguardando sua completa absorção para um melhor resultado. Então, vamos lá. Ela é assim, ó, gente, de aerosol. É bem... A embalagem, ela é bem parecida com o fixador, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. São bem parecidas as embalagens. Vem até a mesma quantidade, é 150ml em cada um. E são bem parecidas, tá vendo? Essa daqui eu já testei pra vocês aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima, se você ainda não viu. Então, eu vou testar essa daqui agora. E fala que é cruelty free, não é testada em animais. E também aqui fala... A diferença da água termal pra água normal é que a água termal, ela tem mais minerais bons pra pele. Então, assim, tem o zinco aqui, tem magnésio e tem menos sódio. É uma água com mais zinco e mais magnésio. Enfim. Vou passar aqui e a gente sente o cheirinho. Pra ver... Tá falando que não é pra agitar, não é? Eu pesquisei um pouco na internet sobre água termal e falou que não era pra agitar. Então, vou só chacoalhar assim e vou passar. Eu saí agora há pouco do banho. Então, assim, minha pele tá sem nada, eu só lavei meu rosto. Então, eu vi várias pessoas indicando usar água termal depois que sair do banho. Porque a água que a gente toma banho não tem muitos benefícios pra nossa pele. Tem alguns metais que acabam estragando um pouco o rosto, a pele. Enfim, a pele do corpo todo. E, então, vou passar agora. Coragem. Eu sempre tenho medo de apertar a primeira vez, porque eu tenho medo de sair tipo um litro de água, sabe? E acabar o produto. Gente, tem água em tudo que é lado. Nossa, foi água na minha penteadeira toda aqui, ó. Tô escutando barulho d'água, gente. Enfim, nossa, o cheiro é muito bom. Vou até espirrar. O cheiro é... Fragança de coco. É um coco bem doce, assim. Bem minha rinite, assim, já dourou. Eu passei aqui no rosto. Eu não achei que molhou tanto, vou passar mais um pouco. Gente, a água, ela fica em tudo que é lugar, assim. Faz uma névoa de água aqui. E agora meu rosto ficou molhadinho. Eu vou esperar ele secar um pouquinho. E aí eu já volto aqui pra falar o que eu achei pra vocês. A primeira coisa que eu tenho pra dizer é que tem água termal até no meu cabelo. Então, assim, se a água termal for bom pro cabelo, vocês vão ver diferença no meu cabelo daqui a um tempo. Porque aqui, ó, gente, ficou molhado. Molhado. Essa parte aqui, ó, tá molhada. Já secou um pouco, assim. Esse lado secou totalmente. A testa também aqui que tá um pouquinho molhado ainda. Assim, a pele ficou bem mais macia, assim, pra passar a mão, assim. Ó, a pele ficou bem mais gostosa. Ficou bem gostosa a pele. Tá bem... Nossa, tá bem assim... Como é que fala? Ai, parece um veludo, assim, a pele, sabe? A sensação tá gostosa de passar a mão. Os poros. Como eu falei, eu tô fazendo vários piggins agora que eu tô fazendo tratamento no meu rosto. Se um dia vocês quiserem que eu fale sobre isso, eu falo aqui no vídeo. Eu falo aqui em vídeo pra vocês. Então, assim, eu não tô com muito poro aberto. Mas... Suavizou um pouco os poros que eu tenho. Esse lado aqui que tá dando pra ver melhor porque já tá mais seco. Então, assim, suavizou um pouco os poros. Nada muito gritante, gente. Porque é uma coisa de tratamento. Então, não é hoje que eu vou ver, assim, o resultado do dia pra noite. Mas, assim, a pele ficou bem gostosa. Sinto que a pele tá hidratada. Dá pra sentir, dá pra passar na mão, já dá pra sentir que a pele tá bem mais gostosa. Ficou bem gostosa a pele. Tá hidratada, sim. Hidratou a pele. Suavizar seria suavizar marcas vermelhas, mas, assim, não percebi nada disso. E protege, não sei sobre o quê. Então, assim, de primeira impressão eu achei ok. O cheiro é bom. Acho que vai render bastante também porque a gente usa bem pouco. Dá uma sensação de refrescância, assim, é bem gostoso. Acho que no verão vai ser, assim, a sensação do momento passar isso daqui. Só achei que talvez ele desperdice um pouco. Talvez... Deixa eu passar mais um pouco aqui na testa. Ó, ele ficou branco. Eu achei que ele talvez desperdice um pouco. Mas, assim, a minha pele ficou bem gostosa. E agora, se eu fosse me maquiar, mas no caso eu não vou, eu vou dormir, eu teria que esperar secar bem. E depois colocar a maquiagem. Eu vou gravar vídeos de make aqui pra vocês. Então, eu provavelmente vou usar e aí vocês vão vendo conforme eu for usando. Mas, assim, eu achei que a pele ficou bem gostosa. Tá bem hidratada. Eu costumo usar o hidratante da Clinique. Esse daqui, ó, gente. Eu costumo usar esse daqui da Clinique. E eu achei que parece que... Eu tô com a sensação que a pele tá mais hidratada do que com o da Clinique. Não sei se o da Clinique deixa... Como ele é em gel, ele deixa um pouco a textura diferente do rosto. Mas eu achei que a minha pele tá bem mais hidratada com esse. Nossa, minha pele tá muito gostosa. Sério. Aqui a testa tá parecendo, assim, pele de bebê, sabe? Nossa, ficou muito gostosa a pele. Muito gostosa. Adorei. Vamos comparar agora com o rótulo. Tem ação refrescante? Tem. Repõe os minerais da Derme eu não sei, né? Porque não tem como saber se minha pele tá com todos os minerais. Suaviza traços? Não dá pra ver. Fechou os poros? Eu achei que diminuiu, sim, os poros, gente. Desse lado aqui eu achei que suavizou, sim, os poros aqui. E propõe luminosidade à pele. Mas, assim, não achei que minha pele ficou mais radiante. É que conforme vai hidratando a pele, quanto mais hidratada ela tá, mas, assim, com o vício mais bonito ela fica. Gostei, gente. Achei o preço ótimo, porque água termal não é muito barata. Eu achei o preço dessa aqui ótimo. Minha pele ficou super hidratada, sério, gente. Eu gostei da sensação que deixou na minha pele. Gostei de verdade. Assim, vou usar muito e quando acabar eu vou comprar de novo. Eu gostei. Acho que vale a pena comprar pelo preço. Vale a pena comprar e testar na sua casa pra ver como se comporta no seu rosto. Eu gostei bastante, recomendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo testando esse produtinho da Ruby Rose. Eu ainda vou testar outro pra vocês. Eu ainda vou gravar outro vídeo testando outro produtinho que a Ruby Rose lançou pra vocês. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Usem água termal, que vale a pena, viu, gente? Eu gostei, gostei mesmo. E se você gostou do vídeo, deixa um like aqui pra mim. E se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!